Sejam bem-vindos aqui ao Bairro do Morsigo, meu nome é Fábio e vamos lá para a resenha de quadrinhos agora com Batman A Hora da Morte Vol. 2, meus amiguinhos. Trazendo então aqui de novo a continuidade do assalto praticado pelo Charada e pela Mulher Gato, com a inclusão de um personagem muitíssimo interessante na minha modéstia e ingela opinião. Quadrinho com preço de capa de R$24,90 com 64 páginas, publicando Batman The Killing Time 3 e 4. Bora lá para as considerações, eu mesmo tempo dando uma olhadinha no quadrinho, mas antes não esqueça de curtir e comentar este vídeo, pois ajuda ele a subir neste YouTube de, meu Deus, bem como se inscrevam se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então é isso, meus amigos, Batman A Hora da Morte Vol. 2 de 3, lançamento da editora Panini Comics com roteiro de Tom King e desenho de David Marquês. Capa aqui com a Mulher Gato, nós temos o Charada, o Batman e um personagem sendo introduzido aqui que é o The Help, ou a Ajuda, como foi traduzido pela editora Panini Comics. Temos aqui a lombadinha, Batman A Hora da Morte e temos aqui a quarta capa. E você vê que é um personagem muitíssimo importante aparecendo na trama, tem o Batman de novo aqui, essa figura. Quem será que é o Ajuda? E eu gostei muito desse personagem, achei interessante qual é o propósito dele dentro da trama. E ele acaba sendo muito importante para o Batman também. Temos aqui as informações editoriais, conforme eu falei, roteirista, desenhista, colorista. Temos informações também aqui do editorial brasileiro, Daniel de Rosa Letras, Diego Prato Tradução, Isabel Ferreira, editora assistente e adaptação e Eric Garcia, editor. E que começa a história, trazendo aquela trama que continua o assalto, o heist, praticado pela Mulher Gato pelo Charada. Eles estavam prestes então a vender o roubo que eles fizeram, que é uma propriedade do Bruce Wayne, pelo que a gente viu na última edição. Só que as coisas acabam não dando certas, porque então nós temos a chegada desse personagem que é o Ajuda, The Help. Ele está a mano do pinguim, porque o pinguim foi traído dentro deste assalto por completo, conforme a gente vê aqui. E eu achei muito interessante porque este personagem, que o Batman acaba entrando em confronto, quando ele está indo também atrás do Charada e da Mulher Gato, ele é o mestre dos mestres do Batman. Esse é o detalhe. Quando nós vemos aqui o Batman duelar então com o Ajuda, você vai vendo ele falando sobre todos os conhecimentos das artes marciais que o Batman tem. Ele percebe que um golpe é inspirado, por exemplo, no Hazal Ghul, que aqui é colocado como mestre do Batman. Você vê que tem outro golpe que é parecido com o do Card, que o Ajuda treinou também o do Card. Você vê referências ao David Cain e assim vai indo. Então esse cara aqui acaba sendo um personagem muitíssimo importante, porque realmente ele tem uma ligação direta, de certa maneira, com o treinamento do passado do Homem-Morcego. E junto com todo esse assalto nós temos o item que foi roubado do Batman, que é do Bruce Wayne, que é um item que ele recebeu do Hazal Ghul. E acaba sendo uma espécie de McGuffin dentro da trama toda. O que é o McGuffin? É, na verdade, uma parte da narrativa que não necessariamente importa para a história em si. É um item desconhecido que todos estão indo atrás. Mas o item em si não é tão importante assim para a trama, mas sim tudo que ele vai gerando no decorrer da história. Então você vai vendo que todos estão atrás deste item que o Hazal Ghul deu para o Batman no passado. O que será que é? Do que será que se trata? O próprio Ajuda aqui acaba querendo ir atrás deste item. Que pode ser algo que possa ajudar ele, então, a realizar os seus planos que ele tinha na sua vida. Você tem até um pouco do passado desse personagem aqui com ligações diretas ao Hazal Ghul. Talvez aqui o ponto que menos me interessou na trama são... Na verdade, não necessariamente que não me interessou, mas que me parece um pouco ainda confuso que eu estou tentando entender. São as ambições do próprio Charade e da Mulher-Gato em relação ao item que foi roubado. Porque a gente vê aqui os compradores do item apareceram para os nossos dois antagonistas. Aqui os personagens que fazem uma função importante na trama. Mas aqui eles estão tanto quanto contrários aos compradores. Então, eu estou tentando entender qual é o propósito deles dentro do que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo, nós vamos ver aqui não só um duelo entre o Batman e o próprio Ajuda. Mas os dois personagens, então, tentando criar uma espécie de aliança para eles conseguirem, então, buscar o item que foi roubado. Então, aquele tipo de assalto onde você vai vendo várias alianças sendo feitas de personagens que você achava que eram inimigos. O que acaba sendo deveras interessante. Mas o que mais me chamou a atenção realmente nessa edição foi essa parte que envolve treinamentos do passado do Batman e esse personagem chamado Ajuda. Realmente, eu gostei bastante dele e é um cara que acaba dando ali muito trabalho para o Batman. Realmente, os momentos de luta são muito bem feitos. E os diálogos criados pelos Tom King, envolvendo essas referências ao passado, de como o Batman acabou aprendendo tal golpe, por exemplo, é muito bem feito pelo roteirista. Sem falar que os desenhos do Dave Marquez aqui, tal qual a última edição, são bem feitos. Eu gosto muito do desenho dele, do estilo dele e a narrativa fica muito gostosa de ler com o trabalho que ele faz. Então, ele sabe muito bem aqui aliar o texto do Tom King para criar todas essas cenas aqui muito belas e muito bonitas. Poderia arriscar a dizer que ele é um Clayman que acaba dando emoções para os personagens que ele desenha. Enquanto o Clayman lá faz uns personagens que parecem que são ocos durante as cenas, o Dave Marquez coloca um pouco mais de profundidade aqui nessas figuras. Então, eu gosto um pouco mais desse desenho. É um desenho mais bonitinho, é um desenho bem belo e, ao mesmo tempo, você tem a carga dramática do que envolve esses personagens. Então, eu gostei muito dessa edição. Eu estou gostando do que o Tom King está fazendo. Ele realmente sabe honrar bastante o que são essas histórias de assalto e, ao mesmo tempo, criar uma profundidade nas histórias do Batman, na cronologia do personagem até. Por mais que, às vezes, a gente fique um tanto quanto receoso quando é implementado um personagem importante, se ele vai ser usado mais para frente. Será que o próprio Tom King vai poder usar esse personagem e ajuda mais para frente? Ou será que ele vai morrer até o final desta edição? Mas, ainda assim, ele acaba sendo uma figura importante aqui porque ele tem essa relação, então, com o David Cain, com o Hazal Ghul, o Henry Ducati. Todo mundo que treinou o Batman tem algum treinamento com a própria ajuda. Então, é por isso que eu digo, é legal, é muito bacana como esse personagem é implementado. Mas ele tem que ter uma função mais para frente, então. Simplesmente jogar ele aqui no Usa Mais, aí vai ser meio ruim. Então, eu curti essa edição. Eu estou gostando, é realmente uma edição que sabe me fisgar. Eu só ainda estou tentando entender também quais são esses paralelos aqui que o Tom King está fazendo entre a mitologia grega e toda a história que está sendo contada. Com toda a trama que envolve o Penteu e toda a sua morte, né? Como é que isso vai se ligar especificamente com o que está acontecendo com os personagens do universo do morcego? Estou nessa dúvida, mas pode ser um paralelo interessante. Então, eu estou gostando dessa minissérie. A Hora da Morte tem sido algo realmente bem satisfatório aqui nos trabalhos que o Tom King faz com o Batman. Porque é aquela coisa, eu gosto do Tom King, eu gosto do que ele faz com o Batman e realmente me desafio um pouco quando eu vou ler as obras dele. E para completar, aqui o Dave Marquez é um bom desenhista, então as coisas acabam se ligando muito bem. Só reforço que eu quero ver um pouco mais de profundidade, então, na atuação da mulher gato no charada dentro dos seus planos. O que será revelado no final envolvendo os dois personagens. Mas, no final das contas, ajuda. É um grande personagem, um personagem que fez uma belíssima estreia aqui e realmente estou curioso para ver mais dele com o passar do tempo. Antes de continuar, não esqueça de ver o comentário fixado aqui embaixo, pois sempre tem um botão de quadrinhos com desconto. E aproveite entre os grupos de desconto canal também, como por exemplo Telegram. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para você entrar lá. E se você for fazer suas compras na Amazon Loja da Penina ou qualquer outra loja da internet, de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Eu muito obrigado. Então, eu estou curtindo, meus amigos. Estou curtindo esse Ministério. O Tom King está me agradando aqui dentro da proposta dele. É um texto que ele é quebrado, do jeitinho que ele gosta de fazer aqui, mas que você consegue entender os propósitos. E, além do mais, esse personagem chamado Ajuda me conquistou. Gostei do que ele está fazendo aqui. Eu só espero que ele tenha um caminho interessante dentro das histórias do Batman, que não fique só por aqui. Ou se ele ficar, que ele continue sendo citado aí, né, como alguém que é influente dentro das passagens que envolvem treinamentos. Que é uma temática que eu gosto muito envolvendo o Batman. Eu gosto desse passado ao morcego. Então, quando trazem, olha, eu já fico interessado. Então, por um bom texto aqui e um bom desenho de Dave Marquez, eu vou dar a nota 9. Estou sendo conquistado aqui por esse trabalho. Quero ver como é que vai ser esse encerramento. Eu torço para que não seja um final aí que me desagrade. Mas, por enquanto, com as inclusões que estão sendo feitas aqui, paralelos sendo colocados, eu estou achando realmente uma boa leitura. Para quem gosta do Tonkin, fica uma indicação forte. Para quem gosta de um bom desenho, também fica aí uma indicação forte. Já leu essa segunda parte? Gostou ou não gostou? O que você tem a acrescentar aqui negativamente ou positivamente? Traga os comentários aqui embaixo e aproveite e veja outros vídeos do canal. Com a resenha da primeira edição, então, de Batman, A Hora da Morte. Dá uma olhadinha lá e traga suas considerações também. Deixa aqui nos comentários o emoji morseguinho padrão de sempre. Bem como a frase Batman, A Hora da Morte. Para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para você noticar os meus vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.